De quem é a inspiração, afinal? Quando eu componho uma música, quando eu faço uma obra de arte, pertence a mim? O que é a inspiração pra você? De onde ela vem? Foi lendo o Serendipity 11 e 11, o Portal do Amor, que eu mudei os meus conceitos sobre A música é minha, foi eu quem escrevi, a inspiração é minha. Minha, depois que eu mudei esse meu conceito de ver as coisas, depois que eu aprendi a ver o outro lado, como o livro ensina o tempo todo a ver o outro lado, eu mudei meu vocabulário. Então, ao invés de falar que a música é minha, que a inspiração é minha, eu prefiro falar que eu recebi uma mensagem, que eu fui canal de algo muito maior do que eu, pra abençoar você assim como eu fui abençoada. É claro que numa realidade onde a maioria de nós vivemos, é difícil conceber isso que eu tô falando, porque a gente dá preço e não valora as coisas, onde o ter é mais importante que o ser, então não cabe aqui discussão de quem tá certo e quem tá errado, é uma questão de evolução de mentalidade. Você vai ver que na música tem uma oração, que é o O'oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Como dizer que isso pertence a mim? Isso pertence a nós, a cura pertence a nós, o amor pertence a nós. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu não vim aqui pra viver assim, meu tempo de dor acaba aqui, o passado passou, o futuro nem chegou, e o presente é o que eu tenho. Eu não vou mais admitir, me abandonar, sofrer assim, decido ser o que vim pra ser, um vencedor, um vencedor. Levanto das cinzas pra renascer, um vencedor, um vencedor. Você não está aqui pra viver assim, seu tempo de dor acaba aqui, o passado passou, o futuro nem chegou, e o presente é o que você tem pra viver. Venha me dizer, anoto aqui, que não vai mais admitir, se abandonar, sofrer assim, se torne hoje quem veio pra ser, um vencedor, um vencedor. Levanto das cinzas pra renascer, um vencedor, um vencedor. Pois somos feitos de amor, somos o amor. Eu sou o amor, feito de amor. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato, eu sou o amor, feito de amor. Somos o amor, feito de amor. Eu sou o amor, feito de amor. Somos o amor, o amor, feito de amor. Ah, 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 ah Ah, ah, ah